Presta atenção, cadê, cadê, cadê? Usa o bagulho aqui de trade Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo sobre trade O que tem a ver, Marco, com o que você tá falando? Calma, você vai entender Lembrando que essa adaga, ela é uma adaga ruim Eu não uparia ela É uma adaga ruim, eu não uparia ela No lançamento do Global, tá? Eu prefiro a própria adaga, pra quem joga de adaga Aqui, ó, rapidinho, né? Das dungeons iniciais que você faz Pra catar, é... Itens e armas aleatórias Tem aqui a caixinha da Paola Da Alequiros A Alequiros, eu prefiro ela Deixar bem claro, tá bom? Deixar bem claro Galera, foca em mim, foca em mim Eu faço live Eu faço 8 horas de live Onde é parte, por exemplo Do Trono e Liberty Parte uma parceria Parte, tamo na BC de madrugada Tem as coisas aqui de fase e tem que gravar vídeo Eu não consigo grindar o dia inteiro Longe disso Eu não tinha uma Alequiros na mão Eu não tinha duas Alequiros na mão Pra poder fazer o exemplo O que que eu fiz? Eu peguei Lucente Comprei duas adaga Ruim Que eu falei A adaga é ruim Eu não uparia ela no Global Eu tô comprando aqui Fazendo só pra te ensinar E te mostrar Pra galera que nunca teve contato com o jogo Como é que você abre as linhas de atributos Chamatrate Upa elas Beleza Tem uns desgramado Pra não falar outra coisa Que os cara tá espalhando por aí Aí o Marco Velho Passando informação ruim Ha 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 Marco Velho Upando A resistência adaga O cara nubaia Tá fazendo igual a praça de pedra no mira Meu irmão Aí eu te falo Ou de duas uma Ou o cara é mal intencionado Ou ele é uma mula Que não assistiu o vídeo E falou pelo que ele O cara fez assim O cara assistiu o vídeo assim Nossa, Marco Velho Tá upando essa adaga Não sei o que, não sei o que, não sei o que Pelo amor de Deus, mano Eu já sabia que ia ter gente falando isso Só que tipo assim Eu gravei o vídeo Eu falei, ó Não upa essa coisa Essa adaga no global Eu só tô fazendo com ela Porque é que dá pra me comprar E fazer pra vocês de exemplo Pra mostrar como é que libera A desgrama do trade Mas tem uns desgraçados Todo respeito aos desgraçados Tem uns desgraçados legal Pô, cara O cara me vem com essa aí Ah, eu já fiquei full putá Já mandei pro Raikoparta Tá ligado, mano? Não tem como, mano Pô, cara Você faz o bagulho Só pra explicar o beabá Pra galera que nunca teve contato Com o jogo Explicar certinho Pra você gastar seu tempo Pra fazer Pra editar Você bota um disclaimer Três vezes Ó, não upa essa desgrama Dessa arma Não presta É só pra te mostrar Como é que funciona Upar o trade Nananã Um espírito de rapariga Com todo respeito Vai catar e vai espalhar Com o Marco O velho tá passando informação bosta Tá ligado? Porque não é certo É alequírio Isso que eu falei Na porra do vídeo Cara, você não assistiu E o pior O pior É que os desgramaram Dos amigos do cara Que fala Acredita Porque os caras Também não viram o vídeo Aí é de fuder, cara Como eu fico puto, cara O Dante Ó, eu tenho dois canais No YouTube Tem o canal do Marco Velho E tem o canal Cortes do Marco Velho O canal do Marco Velho É só eu O que saiu no canal Do Marco Velho É eu que postei Ninguém mais tem acesso Nunca teve Só eu Eu faço edito Não, não, não O corte do Marco Velho Oficial O Dante é meu editor Eu contrato Eu tenho ele Eu contrato Eu contrato ele Há três anos e meio atrás Eu pago ele mensal Pra ele fazer os cortes Só que ele faz os cortes Eu nem sei O que ele tá postando lá Eu confio O Dante é firmeza Cala o Dante O Dante faz umas thumbnail Pra causar, mano Que não sou eu, velho Tá ligado? E adianta eu falar, mano Os caras acham que é eu Marco Velho Você postou um corte Assim as Eu falei Mano, nem sei O que você tá falando, mano É o Dante Eu falo Dante, pega a live nas thumb, mano Não, Marco Pode deixar Pô, cara Alô, editor É foda, mano É foda, mano Ô, fazer live, mano Não é simples como parece, cara Não é, velho